Ó minha gente, essa placa aqui, ó, divisa dos estados de Pernambuco e Ceará. Liga o município de Araripina, onde eu cheguei ontem, à cidade de Salitre, no Ceará. É uma estrada importantíssima do ponto de vista econômico. Aqui é uma região do gesso, que gera muito emprego e renda. Tem também muita gente que mora aqui em Salitre e vai estudar na Faculdade de Medicina de Araripina. E pega uma estrada aqui de 16 quilômetros, que é de terra. Eu vim por ela agora, é horrível a estrada. Mas aqui no Ceará, ó, ó a estrada como é. Toda pavimentada. Vocês estão vendo? Por quê? Porque o Ceará cumpriu a sua parte, fez a estrada. Mas o governador Paulo Câmara esteve aqui várias vezes, inclusive com aliados dele, a deputada aqui do município, ela chegou a anunciar que ia colocar uma emenda de 200 mil reais para a estrada. Imagina, não dá nem para fazer o projeto. O Ceará, como sempre, à frente de Pernambuco. E nessa minha passagem aqui, pelo Araripe, eu mostro mais uma vez que nós estamos anos luz atrás do estado do Ceará. Dá mais uma prova aqui, minha gente.